Bom dia igreja, estão me ouvindo bem? Então tá bom, que a paz do Senhor Jesus esteja em cada um de nossos corações essa manhã, essa é a mais importante, ele é o mais importante, amém? Estou feliz de estar aqui com vocês hoje, grande privilégio e também responsabilidade, não é fácil vir aqui e pregar para um monte de pessoa que sabe muito mais do que eu, mas Deus capacita, Josué 1,9 fala, Deus capacita aquele que aceita a missão, então estamos aqui para a honra e glória dele e que seja feita a vontade dele. Estou bem contente de ver várias pessoas aqui, temos parte da nossa família aqui, pelo lado da minha esposa, tio Marcos, veio lá do Brasil, veio só porque eu ia pregar, né Marcos? Ah não, né? Menos, menos. A Tati e o Gabriel vieram de Nova York, o Luquinhas está por aí, a Luciana também, estou muito feliz de ver o Fabrício e a Camila, estou feliz de ver vocês todos, viu? Que Deus seja louvado pela sua presença aqui também. Irmãos, antes de começar aqui esse estudo com vocês, queria dar um testemunho bem para vocês, bem rapidinho, hoje de manhã, essa noite foi difícil, a gente acorda várias vezes, né? E não consegue voltar a dormir porque fica preocupado, pensativo e orando, e aí toca o relógio às cinco e meia da manhã, culto do poder. Irmãos, eu falei, não, não vou não, não vou não, mas aí eu deitei, tinha conseguido dormir, estava dormindo numa boa naquele momento, deitei de volta e falei assim, hum, o Espírito de Deus não está me deixando dormir, então vamos para o culto do poder. E eu vim, e eu tinha feito um trato lá em casa, o homem especialmente chegou para mim e falou assim, papai, me acorda amanhã que eu estou indo junto com você. Aí, todo mundo, a galera, todo mundo estava querendo vir, e como eu saí de última hora correndo, eu acabei não chamando ele, no caminho para cá, ele manda um text message, papai, você não me acordou. E eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo que ele esperava, ele queria vir e triste porque eu não acordei ele. Mas daí a gente conversou, né, homem? Eu dei uma explicada e tal e está tudo bem, mas eu queria louvar a Deus, meus irmãos, por essa semana e por esse, por esse, por esse, esse acontecimento, nessa semana e por esse culto, o culto de poder. Eu já fico aqui a propaganda, se você não tem vindo, não pode vir, seja o que for, você está perdendo, porque é um culto muito poderoso, a gente aprende muito, não é, irmão Fernandes? A gente aprende demais, é legal saber os pensamentos dos outros e todas essas coisas, assim, é muito legal mesmo. Uma real benção não é vida, eu fiquei bem feliz de ter vindo aqui. Essa já é a terceira ou quarta mensagem que nós vamos passar, que os anciãos e o pastor se reuniram para falar sobre o Espírito Santo um pouco. E eu, como diretor do Ministério Pessoal, eu pensei, o que eu podia falar que eu gostaria de falar sobre o Ministério Pessoal, alguma coisa e também o Espírito Santo. E Deus impressionou no meu coração e me deu essa mensagem de discipulado. Discipulado, discipulando no Espírito. Coisas que nós precisamos e é fundamental estarmos no Espírito Santo, irmãos. E eu queria começar a falar com vocês e já falando sobre o discipulado, né? Eu queria falar com você hoje sobre o discipulado. É um assunto super importante, porque ele fala diretamente sobre o nosso papel como cristãos, né? Crentes. Mas que também é importante para o tempo que nós vivemos, para as nossas vidas e em testemunho à vida das outras pessoas também que nós passamos. E nós todos somos discípulos de Jesus, amém? Por quê? Porque nós aceitamos ele como nosso salvador. Aceitamos o seu sacrifício por nós na cruz. Mesmo quando nós não merecíamos e não merecemos. Então, falando sobre sermos discípulos, será que nós somos simplesmente discípulos? Como é isso? Será que nós só somos discípulos porque Jesus disse, segue-me? e nós aceitamos e o seguimos? Será que o seguimos? Será que seguimos ele mesmo de todo o coração completamente? E é sobre isso que eu queria falar hoje sobre esse assunto. Ok? Discipulado. Queria fazer uma oração com você nesse momento, tá bom? Bom, Senhor, nesse momento eu te peço humildemente que esvazie todo o nosso coração e mente de todo o mal. Começando em mim, Senhor. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito, ó Pai, para que possamos ouvir a tua voz através da tua palavra, que tem poder de transformar as nossas vidas. Por favor, Senhor, faça uma transformação em nós, para a tua honra e para a tua glória. Nós te pedimos em nome do teu Filho amado e nosso Salvador Jesus. Amém. Irmãos, Jesus e seus discípulos já estavam juntos há um bom tempo. Eles viajaram com Jesus por toda a Galiléia, viram ele curarem os doentes, os deficientes, ele ajudou tantas pessoas com problemas, né? Ele contou parábolas, ele alimentou milhares de pessoas com pouca comida, ele andou sobre as águas, e também enfrentou muitas críticas de líderes religiosos e perseguições. Então, no contexto de Marcos, capítulo 8, e eu já te convido a abrir a Bíblia lá, se você quiser já acompanhar. E então nós chegamos ali no verso 31, mais ou menos, ok? De Marcos 8. No momento onde Jesus estava entrando e conversando com os discípulos, e aí ele faz uma pergunta para eles. Quem as pessoas dizem que eu sou? Ele pergunta. Ah, alguns pensam que tu és Elias, outros pensam que tu és João Batista, outro que tu és um profeta. E aí Jesus pergunta para eles, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Então, Pedro, ele vai e fala, tu és o Cristo, ou o Messias, em algumas versões. Então nós percebemos aqui, nesse momento, que Jesus já estava sentindo que estava na hora dele começar, mostrar quem ele era como Deus, falar os seus planos e tal. E o que ele veio fazer aqui? Então, passando por isso, ele começa a falar aos discípulos sobre o que era necessário que o Filho do Homem sofresse com várias coisas, perseguições e até morte. E Pedro não gostou muito desse papo de sofrimento e morte, não. E ele foi lá e foi repreender Jesus. E Jesus ali parou tudo. E ele acabou repreendendo Pedro. Inclusive, foi nesse momento que ele falou para Pedro assim, aparte de mim, Satanás. Porque ele falou que Pedro estava pensando nas coisas dos homens, e não nas coisas de Deus. Enfim, isso passou. E Jesus chama a multidão, porque agora já havia muito mais do que apenas os doze por ali com eles, e seguindo Jesus. E Jesus começa a falar e pregar para todos os que estavam ali ouvindo e tal. E então, depois desse contexto que eu coloquei aqui, agora eu quero te convidar a ler comigo a partir do verso 34. Ok? Então vamos lá. Em Marcos 8, verso 34, e a gente vai ler até o 38. Ele diz assim, Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que, nessa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com os santos anjos. Então, a gente, nós percebemos aqui que Jesus, ele foi bem direto, né? Mas, por que será? Por que que isso significa? E, eu, estudando sobre isso, eu quis me colocar nessa história para que eu pudesse entender o que estava acontecendo e eu queria compartilhar isso com você, porque eu creio que essa lição aqui pode, talvez, caber para você também, como filho e filha de Deus? E, o que acontece, voltando um pouquinho antes, Jesus tinha falado que ele, como Messias, como Cristo, filho do homem, ele aconteceria traição, negação, e sofrimento e até morte contra ele, coisas terríveis, coisas difíceis de até de nós entendermos, porque ele é o Cristo, o Messias, Deus, mas quem iria passar por essas coisas? Jesus iria passar, não os discípulos, não eu. então já fica diferente de entender, e é por isso que Pedro veio com a ideia de querer repreender Jesus, e Jesus teve que pôr ele naquele lugar dele naquele momento, e ele falou, você não entende essas coisas, porque você está pensando, Pedro, como os homens pensam, e o que acontece, é que quando o problema não é diretamente conosco, quando o problema não é diretamente comigo, não sou eu que estou passando pela situação, ou qualquer situação, é mais fácil de aceitar, ou até querer resolver do meu jeito, por quê? Porque o problema não é diretamente comigo, só que Jesus, ele diz no verso 34, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, ele está dizendo, você quer entender, você quer aceitar, você quer ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, em outras palavras, irmãos, a minha responsabilidade é a sua também, ele está nos dizendo, se você aceitar ser o meu discípulo, responsabilidade, e às vezes eu me pergunto, será que eu já entendi essa responsabilidade, você já entendeu? Porque eu não passei por isso que ele já passou, por minha causa, será que nós entendemos realmente isso, irmãos? Será que nós já vestimos mesmo a camisa do time de Jesus? entende? Isso é o real significado de carregar a sua cruz, Jesus ele nunca nos disse que as nossas vidas seriam fáceis se nós decidíssemos o seguir, mas ele disse que estaria junto conosco, discípulos de Jesus, será que nós temos uma real compreensão sobre a nossa responsabilidade como discípulo? ou será que muitas vezes eu tenho sido como os israelitas escravos, mas depois de soltos e vagando pelo deserto e tantas vezes se queixando a Moisés por que você não nos deixou lá no Egito junto com o faraó lá nós tínhamos comida, nós tínhamos o que comer, não é verdade? Enquanto sobre a cabeça dele existia uma nuvem que ia onde eles iam para proteger eles do sofrimento do calor do deserto maná fresquinho diariamente irmãos a não ser no sábado aí você tinha na sexta mas nós queremos codorna nós queremos carne a água da vida Jesus estava com eles o tempo todo e ainda não era o suficiente com certeza às vezes eu sou assim também e você sabe por que é porque a graça é grátis ela foi nos dada de graças quando nós nem merecíamos e o preço não foi nada barato ser um discípulo de Jesus não é uma solução instantânea é uma jornada ao longo da vida de compromisso e aprendizado e eu não trocaria nada por isso nesse mundo irmãos embora eu acho que às vezes eu troco quando eu caio ou quando eu reclamo de certas coisas a nossa vida é assim cheia de altos e baixos principalmente espiritualmente também não é verdade quantas vezes nós caímos tendo em mente as coisas carnais as coisas dos homens ao invés das coisas de Deus e quão frequentemente eu olho para o outro lado e me deparo com um outro ser humano que realmente precisa muito mais de ajuda do que eu tipo assim quem sou eu na parábola do bom samaritano eu sou o sacerdote o levita ou o samaritano será que eu atravesso a rua quando eu vejo ou correspondo com amor a Deus com o necessitado ou ao próximo na verdade eu sei que eu não sou nessa parábola meus irmãos e é o cara que foi espancado e esquecido lá no versículo 34 Jesus Jesus diz que nós devemos negar a si mesmo irmãos eis aqui o problema o eu o self o myself tem sido o problema desde o jardim e o eu continua sendo o meu problema talvez o seu até hoje o meu o myself fica no caminho quando eu deveria estar tomando a cruz de Jesus e quando a cruz enquanto a cruz que Jesus tomou foi por causa de mim e de você mas nós somos chamados a tomar a nossa cruz também afinal de contas nós somos os seus discípulos amém e enquanto o eu permanecer nós vamos sempre estar tentando encontrar outra maneira outro dar um jeitinho que não envolva diretamente a cruz e nós não podemos fazer isso irmãos não como discípulos de Jesus somente negando o eu e tomando a cruz a gente pode seguir Jesus e não é fácil e não vai ser fácil também mas o apóstolo Paulo no primeiro homem a trazer a mensagem de Jesus para fora da judéia ele admitiu muitas várias vezes em seus escritos que teve dificuldade de seguir Jesus eu quero ler aqui com você o que ele disse em Filipenses 3.12 Filipenses 3.12 e ele diz assim não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado fui conquistado por Cristo Jesus e você irmão como que tem sido discipulado para você como que está como tem funcionado para você o discipulado onde você está no seu discipulado você as vezes se sente desanimado você as vezes tem dúvida se vale a pena irmãos nós sabemos que não há nada mais difícil mas também mais gratificante do que ser um discípulo e um seguidor e aprendiz de Jesus Cristo e ele nunca prometeu mais uma vez que seria fácil mas ele prometeu que estaria prometeu que estaria junto conosco mas nós precisamos irmãos arregaçar as nossas mangas e ir ao trabalho essa é a nossa parte sabe que você quando aceitou a Jesus você recebeu um título de discípulo e é um trabalho é um cargo o discipulado né o que que é o discipulado é um cargo é o cargo de discípulo e esse cargo ou esse trabalho ele vem com uma descrição completa que está em Mateus 28 e ele é um manual é uma descrição completa do manual para que nós nunca fiquemos confusos sobre o que e como nós devemos fazer esse trabalho e nós já lemos ele várias vezes mas vamos lá é Mateus 28 e eu quero convidar você a ler comigo o verso 19 Mateus 28 19 e 20 ok Mateus 28 19 vamos lá portanto vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do pai do filho e do espírito santo agora verso 20 e ensinando-os a obedecer a tudo o que vos ordenei e certamente estou sempre com vocês até o fim dos tempos versos conhecidos né como eu falei a gente já falou bastante ouve bastante mas essa é a nossa descrição de trabalho é para nós irmos e fazer discípulos aonde? em todas as nações em todos os lugares onde nós passarmos na minha rua nos parques no trabalho na escola na minha casa e o que que é que o discípulo exatamente faz? o verso 20 ele nos fala ensinando-os a obedecer tudo o que lhe ordenei as coisas de Deus seu amor as suas profecias seus mandamentos enfim pregar o evangelho de várias formas esse era o trabalho dos discípulos pregar o evangelho e fazer novos discípulos e foi isso que o evangelho de Cristo foi assim que ele chegou até nós depois de dois mil anos e nós estamos aqui então falando agora em evangelho e evangelismo eu tenho aqui algumas definições que são bem práticas para a gente saber o contexto do que o que é evangelismo e eu quero que você ouça evangelismo evangelismo é um amigo contando a um outro amigo sobre o melhor amigo é um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrar pão enquanto Jesus é o pão da vida é um pecador dizendo a outro pecador onde encontrar o perdão irmãos às vezes nós pensamos que nós só podemos discipular alguém que nós encontramos na rua né os nossos clientes pessoas que a gente acabou de conhecer mas na verdade o discipulado ele começa dentro da nossa casa e ele começa com aquele filho que não quer vir na igreja ou talvez aquele marido ou a esposa mas ele tem que começar com você dando o exemplo você faz a sua parte quem você está discipulando hoje na sua casa o seu filho o seu pai o seu marido o maior discipulado é dar o exemplo faz a sua parte e uma hora essa pessoa vai perceber e vai ver você fazendo e ela ou ele vai fazer também eu prometo para vocês eu queria contar uma história para vocês sobre isso que eu tenho até um pouco de vergonha mas eu acho que é importante compartilhar isso com vocês eu por uma época quando eu creio assim que eu vamos dizer que eu que eu era eu tinha menos maturidade espiritual eu não queria vir na igreja eu andava chateado com algumas coisas na igreja alguns anos atrás e eu não queria vir e eu fiquei uns três ou quatro sábados em casa e além disso ainda desanimando a minha esposa e eu sou o sacerdote do meu lar amém não esqueça que você é o sacerdote do seu lar a responsabilidade que você tem dentro da sua casa com a sua família o homem tinha ali uns cinco aninhos mais ou menos o neitor acho que tinha uns dois e a gente não vinha mais na igreja no sábado na quarta no domingo porque eu estava chateado com algumas coisas que eu não concordava mas chegou um sábado e eu louvo a Deus pela minha esposa e ela nem sabe disso que eu vou falar mas ela levantou de manhã começou a se arrumar começou a arrumar os meninos e se arrumar e ó quietinha ela não falou um A nada nada, nada, nada quietinha e eu comecei a prestar atenção e perceber e eu perguntei pra ela o que você está fazendo e ela falou assim pra mim eu vou pra igreja hoje é sábado e não está certo ficar em casa no sábado enquanto que a igreja está funcionando irmãos pensa num tapa na cara não é, Brett? eu, sacerdote do meu lar e a minha esposa sendo o sacerdote do meu lar e me ensinando irmãos eu louvo a Deus pela minha esposa porque nós andamos juntos ela testemunha disso muitas vezes a gente pensa diferente mas nós nos fortalecemos um ao outro quando nós estamos fracos eu tenho uma certa vergonha de contar isso porque mas anyways é importante é necessário porque eu penso que talvez alguém aqui dentro esteja passando por isso também o mesmo problema dentro da sua casa e aqui fica a minha pergunta você está andando junto com o seu marido com a sua esposa com seus filhos andem juntos vão à igreja junto discipulado começa dentro de casa os cultos os seus filhos são os primeiros discípulos e através de de você é que eles vão enxergar Jesus e conhecer Jesus é a primeira pessoa e quanto à igreja a igreja tem problemas o pastor tem problemas o ancionado tem problemas a comissão tem problemas e sempre vão ter porque nós somos seres humanos aqui dentro sempre vai ter então não deixe de fazer parte da igreja você não concorda com algumas coisas eu também não mas vem aqui e fique aqui mas você faça a diferença você vem aqui e faz a diferença daquilo que você acha que está errado na vida dos seus irmãos mesmo quando está difícil a igreja vai prevalecer quando nós andarmos juntos e unidos irmãos você foi chamado para ser discípulo e para trabalhar junto em equipe e em Lucas 5 do versículo 1 ao 11 você pode abrir já lá Lucas 5 que a gente vai para lá diz que um dia Jesus estava no meio da multidão pregando na praia e lá tinha dois barcos e ele entrou no barco de Pedro junto com Pedro e começou a pregar e aí ele disse uma hora lá bora lá vamos pescar peixe você sabe a história né essa história é massa aí Pedro falou assim mas senhor a gente foi pescar a noite inteira e não pescamos nada pegamos nada mas se tu mandas vamos fazer e ele obedeceu jogaram a rede pegaram tanto peixe que a Bíblia fala que a Bíblia estava que a rede estava rasgando chamaram o segundo barco tanto peixe que os barcos estavam afundando a Bíblia fala aí Pedro fala senhor eu sou pecador se afasta de mim tipo eu não mereço estar na tua presença você sabe essa história mas a Bíblia diz que eles todos estavam admirados em algumas versões falam perplexos eu quero ler com você em Lucas 5 vamos no verso 9 Lucas 5 verso 9 eu quero ler essa parte com você pois a vista da pesca que fizeram a admiração se apoderou dele Pedro né e de todos os seus companheiros bem como de Tiago e João filhos de Zebedeu que eram seus sócios disse Jesus a Simão não temas doravante ou de agora em diante serás pescador de homens e arrastando tiveram que arrastar os barcos sobre a praia deixando tudo os seguiram Deus os chamou para serem discípulos sigam-me e eles foram na hora estamos nós atendendo o seu chamado irmãos um discípulo é aquele que ele segue Jesus mesmo quando não faz muito sentido e eu vou explicar isso para Pedro não fazia sentido nenhum jogar aquela rede no mar quando Jesus mandou porque eles já tinham tentado pescar a noite inteira e não pegaram nada de peixe não fazia sentido mas ele disse tu queres eu faço obedeceu um dos pontos mais importantes nessa passagem que a gente leu é que Jesus está ensinando a Pedro e seus companheiros que um discípulo ele seguirá Jesus porque ele assim o diz ele sabe o que é melhor não importa o que aconteça mesmo quando não faz sentido um outro ponto que eu quero compartilhar com você é que o discípulo faz parceria junto com os outros veja depois de jogar as redes o que aconteceu Jesus derrama a benção e é uma benção tão grande que se tornou até um certo problema porque Pedro não consegue puxar a rede sozinho e depois ainda depois de tanto peixe o barco estava quase afundando então ele precisa ajuda de outros para participarem junto desse sucesso dessa benção que Jesus derramou ali para eles Pedro precisou chamar Tiago e João e também outros companheiros que para ajudar ele e eles fizeram ali uma parceria agora os dois barcos estão quase afundando de tanto peixe nós também precisamos nos envolver nessa missão de discipulado irmãos apoiando encorajando orando servindo buscando juntos e é por isso que nós somos ordenados no livro de Hebreu e eu quero só ler aqui para você se quiser abrir lá tudo bem mas é Jesus diz em Hebreus 10, 25 não deixemos de congregar-nos como igreja como é costume de alguns antes façamos admoestações ou outras versões procuremos encorajar-vos uns aos outros e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima um discípulo é aquele que busca a comunhão dos outros em parceria um com o outro seguindo a ordem de Jesus é você está comprometido com essa comunhão e essa parceria com outros em Cristo irmãos estou eu sabe existe uma grande diferença entre um discípulo e um membro da igreja e aonde que nós nos encaixamos essa manhã porque o discípulo é aquele que estabelece assim as suas prioridades para servir em Jesus ele trabalha ele se envolve ele apoia os outros os ministérios ele faz parceria ele serve e o membro ele vem senta ouve mas ele não participa eu não estou dizendo que ele também não tem o seu ministério pessoal lá fora tá quero deixar bem claro isso mas na igreja ele não se envolve eu um dia ouvi uma frase que me chamou muita atenção eu nunca me esqueci e ela diz bem assim presta atenção é mais importante encher o mundo de discípulos do que encher os bancos de membros vou repetir é mais importante encher o mundo de discípulos do que encher os bancos de membros Stacy Sentes falou isso ser Jesus é deixar Jesus definir as nossas prioridades irmãos na vida e servi-lo compartilhando com os outros as prioridades dos discípulos eles mudaram eles pararam ali os seus barcos deixaram tudo para trás e seguiram a Jesus e o que que Jesus quer mais uma vez que você deixe para trás hoje para seguir ele como discípulo como tem as nossas prioridades mudado por causa dessas coisas eles agora iriam servir a Jesus partilhando Jesus com os outros como como eles os chamou ele os chamou sendo agora pescadores de homens veja irmãos que no verso 10 nós vimos que Jesus fez esse milagre para mostrar aos seus novos seguidores ou discípulos como eles iriam agora de agora em diante ser pescadores de homens eles teriam que discipular pessoas que não conheciam a história de Jesus o seu trabalho daquele momento em diante ele o trabalho deles era buscar homens para o reino de Deus e não mais peixes peixes agora seriam só alimento mas o trabalho realmente era discipular os homens você não pode realmente ser um discípulo de Jesus sem o compromisso de servir ao Senhor e compartilhá-lo com os outros como vocês tem servido a Jesus como Senhor hoje o que que Jesus colocou quem Jesus colocou na sua vida para você compartilhar ele e há certas coisas na vida que eu tenho honra de ser chamado sabe irmãos filho irmão amigo pai mas é um grande privilégio ser chamado de discípulo de Jesus eu acho que é o maior e você também é chamado para ser o seu discípulo como faz um discípulo de Jesus ele segue ele faz parcerias ele compartilha o seu amor com todos e quais ferramentas nós temos para compartilhar o evangelho um folheto talvez um convite um convite para vir para a igreja um livro uma oração uma palavra e agora o fundamental irmãos para finalizar presta bem atenção agora na ferramenta fundamental que eu quero falar com vocês e é o Espírito Santo de Deus que é fundamental em 2 Coríntios capítulo 3 versos 2 e 3 Paulo nos deixa uma mensagem extremamente importante 2 Coríntios 3 versos 2 e 3 e eu quero que você preste bem atenção nisso que nós vamos ler ok vamos lá então é que nós vamos começar no verso 1 no verso 1 tá 2 Coríntios 3 verso 1 a 3 começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos ou temos necessidade como alguns de cartas de recomendação para vós outros ou de vós ou de vocês mesmos vós sois a nossa carta escrita em nosso coração conhecida e lida por todos os homens olha irmãos Paulo está falando aqui de ministério discipulado como que eu sei veja o número 3 estando já manifestos como como carta de Cristo produzida pelo nosso ministério escrita na mão escrita não com com tinta mas pelo Espírito de Deus vivente não em tábuas de pedra mas em tábuas de carne isso é nos nossos corações igreja é o Espírito Santo de Deus que manifesta a nosso ministério o discipulado e assina como se fosse uma carta de recomendação ao mundo e foi isso era isso que Paulo estava falando aqui foi isso que ele fez com Paulo irmãos tudo que nós vimos aqui até agora a parte teórica é importantíssima importantíssima sabe nós temos a receita para fazer o bolo mas não sempre todos nós fazemos assim por completo entende por quê porque infelizmente não todos nós fazemos porque não buscamos o auxílio do Espírito Santo plenamente é como fazer e fazer o bolo e esquecer a farinha sério não fica bom né irmãos sem o Espírito de Deus é impossível fazer esse trabalho e se não fizermos as pedras falarão e o farão e na Bíblia Jesus diz claramente que quando voltasse para o céu ele deixaria aqui no lugar dele o Consolador o Espírito Santo João 14 16 fala isso depois de 40 dias que ele ficou que Jesus ficou aqui com os discípulos ele subiu para os céus e o livro de Atos nos diz que o Espírito Santo foi derramado plenamente no Pentecostes leia hoje irmãos quando você for para casa leia Atos 1 e o capítulo 2 ok em Atos 1 no verso 2 diz que o Espírito Santo instruiu a Jesus sobre as escolhas dos discípulos dos apóstolos Atos 1 5 Jesus diz para eles para não saírem de Jerusalém porque o Espírito Santo seria derramado sobre eles Atos 1 8 Jesus diz que quando o Espírito Santo descesse sobre eles eles seriam suas testemunhas em Atos 2 diz que no dia do Pentecostes o Espírito Santo desceu e de repente teve um som como se de um vento muito forte e esse vento forte ele encheu a casa onde os apóstolos se encontravam e diz que parecia línguas de fogo que caíram sobre cada um e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava e eles saíram da casa falando em línguas para quê? para a pregação e a proclamação do Evangelho e a salvação em Cristo Jesus meu Deus como eu queria ver isso acontecer aqui hoje na minha vida na sua vida na nossa vida nessa igreja mas Robert por que tudo isso? porque meus irmãos dentro das nossas igrejas talvez até que hoje o Espírito Santo de Deus tem sido atacado mais do que nunca no mundo muitas pessoas dentro da igreja não creem no Espírito Santo ah, eu acredito eu acredito em Jesus mas eu não acredito no Espírito Santo irmãos me desculpe mas não faz sentido como? como você acredita em Jesus e não acredita na sua palavra tudo que falamos aqui antes veio da sua boca Jesus falou que ele deixaria o Consolador o Espírito Santo João 14 verso 16 e 26 nos fala isso vamos lá vamos lá ler porque é importante a gente ler esses versos não fazer a parte porque eles fortalecem a nossa fé irmãos vamos lá em João 14 verso 16 e verso 26 vai demorar mais um minutinho porque é muito importante isso irmãos João 14 verso 16 e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador a fim de que esteja para sempre convosco esse é o 16 agora vamos lá no 26 mas o Consolador o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito meu irmão e minha irmã não caia não caiamos nessa armadilha que o inimigo tem será para nós discípulos de Jesus nós precisamos mais do que nunca nessa geração tanto quanto os discípulos precisavam no Pentecostes o derramamento do Espírito Santo nas nossas vidas nas nossas casas na nossa igreja para pregação do Evangelho pessoas estão sedentas lá fora e é o nosso trabalho mostrar Jesus para elas através das nossas línguas da nossa vida do nosso testemunho mas nós precisamos buscá-lo meus irmãos o Espírito Santo ele é fundamental ele é tudo para terminar essa obra de discipulado que Jesus nos incubiu e que ele nos confiou no fim de tempo antes da volta dele o Espírito Santo ele nos é dado para a proclamação do Evangelho é claro que além de nos convencer do pecado mas é pregação do Evangelho essa é a sua responsabilidade e a minha também nessa manhã e nós temos a oportunidade de intensificar ou começar o seu trabalho de discípulo de Jesus e hoje à tarde nós vamos entregar alguns livros nós temos 5 mil Steps to Christ para entregar não é tudo hoje tá bom? fica tranquilo mas irmãos olha a oportunidade que nós temos em mãos de pregar o Evangelho através das nossas ações e você não pode perder isso nós precisamos muito da sua ajuda discípulos de Jesus estejam aqui hoje às 4 horas se possível e nós vamos entregar livros dependendo de quantas pessoas a gente vai em 3 parques diferentes entregar literatura a palavra de Deus se você um dia pensou assim ah, eu gostaria de pregar mas eu não posso eu não sei tenho medo ou gostaria de... irmãos está aqui a tua oportunidade lá nesse livro Caminha Cristo Steps to Christ ali tem todas as pregações que você gostaria de pregar para pregar na vida de alguma pessoa não perca essa oportunidade tá bom? as 4 horas pendente que é pode ser que chova tem uma grande tendência a chover mas pode ser que não chova estamos orando para que não chove para que a gente possa fazer esse trabalho senão vai ficar para uma outra oportunidade mas não perca fica ligado no grupo do WhatsApp de comunicação da igreja qualquer coisa eu vou mandar uma mensagem para o Ramonzinho e a gente se tiver que cancelar cancela tá bom? queria chamar aqui o louvor para fechar junto conosco a nossa pregação para a honra e glória de Deus e nós temos vamos cantar uma música super super importante que ela nos chama e ela fala como é o nome? eu vou eu vou eu vou pregar o evangelho eu vou fazer a minha parte que ela nos chama eu vou fazer a minha parte Obrigado.